Fala Riffes! Beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Dinhos Riffes! Hoje eu vou mostrar para você que não conhece ainda de Carlos Paraquela nesse vídeo, o Lago Marinho que eu tenho aqui, é um lago que fica exposto ao sol, chuva, confere as características desse lago aí, beleza? Fala Riffes! Esse tanque tem aproximadamente três anos de montado, esse ano a gente pretende fazer algumas reformas e trazer bastante novidade aí, então já fiquem ligadinhos aí que vai vir bastante novidades aí nesse ano de 2022. Esse tanque tem um tamanho de 2,20m por 1m por 1m, dá um total bruto de 2.200 litros. Hoje é tocado por dois samps de vidro, com dois skimmers, pretendo atualizar o samp para aquele plástico rígido, para facilitar na manutenção. Seu desenho em pedra foi totalmente feito à mão, que dá um detalhe rústico para esse lago. Tem um mini-mangue para o controle de nutrientes de 1m por 25 e 25. Pretendo aumentar o tamanho para as próximas atualizações. Inclusive, se esse vídeo bater 200 likes, eu trago a atualização mais rápido. Sua iluminação é composta basicamente pela luz do sol, pegando aproximadamente 5 horas de luz solar. Tem refletores de LED para uma iluminação noturna, tornando o visual bem agradável na parte da noite. As estruturas das rochas foram montadas pensando em dar abrigos aos animais que habitam nesse aquário, quando o sol estiver um pouco mais forte, fazendo cavernas para melhorar seu abrigo contra a luz solar. Separei algumas imagens em dias de chuva e em dias de sol, para você ver como funciona aqui o sistema. A circulação de água desse aquário é basicamente feita por 6 bombas, 2.700 litros hora. Dá uma movimentação bem bacana, evitando excesso e acúmulos de sujeira e de ração no fundo do aquário. Este lago possui duas nascentes no seu lado esquerdo, pela superfície. Sua descida por cima facilita a refrigeração, sabendo que a água gelada afunda e a água quente sobe, foi pensado a entrada de água através da superfície, justamente para fazer esse equilíbrio. Sua refrigeração é feita por uma serpentina de titânio e um ar-condicionado de 12.000 BTU. E sua captação de água para o Samp também é através da superfície pelo lado direito, o lado oposto da nascente. Desta forma, meio que obriga a água a passar toda pelo aquário para depois ir para o Samp. E aí, gostou desse tanque? Não esquece de curtir. Em breve teremos novas atualizações. Grande abraço!